Nesse vídeo eu vou mostrar então como fazer a compra do Logos. Já expliquei no primeiro vídeo o que é o Logos, como ele funciona, qual é a ideia dele. E expliquei também que você compra pacotes do Logos. Para comprar, o método, o meio de comprar é através do site da empresa da Logos. Então o endereço é logos.com, apenas logos.com. Você vai para o site então da empresa Logos, onde você pode comprar o programa. Para comprar, a maneira mais fácil, mais segura, o site está sempre mudando, tem sempre várias coisas. Até você ver aqui que apareceu na tela algumas promoções ou sugestões. Mas você vai ter sempre essa página produtos. Então você pode clicar aqui em produtos ou produtos home. E aqui você vai ter comprar o Logos 5. Pegar o Logos 5. Aqui ele vai aparecer com propaganda ou promoções do que está sendo oferecido agora, nessa época. Está sendo gravado numa época de final de ano. Então você tem promoções e uma série de coisas. Mas você vai ter sempre aqui em produtos esse comprar o Logos 5. Que você vai comprar o pacote. E aqui ele está mostrando para você os pacotes que ele oferece. Você vê que você tem sete pacotes aqui, oferecidos pela Logos. Que você pode escolher qual você quer. Nós vamos ver aqui, comparar e comprar. Que eu sugiro que você venha aqui em comparar e comprar. E aí você pode ver os recursos de cada um e o valor de cada um. Você vê que o Logos não é muito barato. Então você tem aqui, por exemplo, ele já selecionou o pacote Gold. Que está maior. Então o Gold ele custa 1.549 dólares. Ou você pode fazer em 134 mensais em 12 parcelas. Mas você tem todos esses pacotes. É claro, passando do Gold vão ser ainda mais caros esses pacotes. Você pode comparar clicando neles. Mas eu sugiro que você escolha, pelo menos, o Bronze ou o Silver. Para que você possa ter os recursos necessários para fazer uma boa exegese. Um bom estudo dos textos. Então eu sugiro que você não use esse Starter. Não compre ele, apesar de ser o mais barato, é claro. Mas compre o Bronze ou o Silver. E se você tiver condições, é claro, de comprar algo maior. Vai ser bom. Aí você tem a quantidade de livros. Deixa eu mostrar aqui. Você tem aqui em Bronze. Ele vai te mostrar alguns recursos aqui. Só que você tem aqui uma tabela de comparação. Vamos supor, eu pego aqui o Bronze, o Silver e o Gold. Ele mostra para mim... Ah, ele pega só dois pacotes. Vamos pegar o Bronze e o Silver e ele começa a comparar para você o tipo de recurso que ele tem. Aqui ele está falando que são os dados que ele contém. Você vê, por exemplo, aqui busca por cláusulas. Existe no Silver, mas não existe no Bronze. Outra coisa aqui, textos antigos e morfologias. Então você vê que alguns existem no Silver e não existem no Bronze. E você pode comparar as Bíblias, referência bíblica, as Bíblias todas. Você vê como é grande. Aqui ele vai mostrar tudo o que contém em cada pacote. Então você rola toda a página e você vê tudo o que contém. E você pode comparar, né? Você pode ver se é interessante comparar o Bronze com o Gold. Você vê o que um tem e o outro tem. E, em suma, eu diria que você escolha um desses três. Ou Bronze, ou Silver, ou Gold. De acordo com aquilo que você pode comprar. Ou, se puder ir mais adiante, é claro, é uma boa opção também. Eu só não sou tanto, vamos dizer assim, não acho tão grande possibilidade, oportunidade, ou vantagem comprar o Platinum e o Diamond e o Portfólio. Porque eles vão vir com um... Você está comprando uma quantidade muito grande de livros, é claro. E você vê que o valor é muito alto. Mas são muitos livros, 2.585 livros, comparado com o Bronze, que são 429, com o Gold, que são 1.076. Você tem 2.585 livros. Porém, muitos desses livros pode ser que você nunca vá usar. Livros em áreas da teologia que não são interessantes para você. Então, isso tem que ser colocado em consideração. Agora, esses pacotes, Bronze, Silver ou Gold, para começar do Bronze, ele vai ter os recursos básicos que você precisa para estudar a Bíblia. Tá certo? Então, uma vez que você escolheu um pacote, vamos supor que eu tenha escolhido o Bronze. Eu vou aqui adicionar ao carrinho. Ali ele dá duas opções, CD ou DVD, e você vai poder escolher isso depois também. Então, vamos supor, não, é isso mesmo, esse item é o Bronze que eu vou comprar, é nesse valor, eu vou continuar, você depois vai ter a opção de parcelar, e aí você precisa de uma conta. Se você não tem, né, se você já tem uma conta na Logos, você faz o login aqui, ou você cria uma nova conta. Você clica aqui em registrar, e você preenche os dados, né, todos aqui, ele está dando até sugestões, e uma coisa importante de ver é aqui, ó. Listas populares, aqui são listas de e-mail, e eles têm muitas listas, veja só. Porque você tem listas de e-mail de assuntos específicos na área teológica, vamos supor, você quer teologia católica, ou você quer sobre linguagens antigas, então você pode selecionar. Agora, esses aqui, que ele já até deixa marcado, você pode escolher se você quer manter eles ou não, por exemplo, oferta especial, alertas regionais, por exemplo, aqui, basicamente só para os Estados Unidos. Então, você pode escolher o que eu diria que você deveria manter, né, você poderia pagar tudo isso daqui, e manter esse freebies, que é livros e recursos gratuitos que ele oferece, que a Logos oferece mensalmente, e você recebe um e-mail falando de qual é o livro do mês que eles vão dar, e você pode pegar esse livro e tudo mais. Tirando isso, você pode selecionar alguns outros recursos, e aí você vai lá para baixo e clica registrar quando você preencher esse formulário, tá certo? Uma vez registrado, você vai vir para uma página como essa, eu vou colocar aqui só uma conta de exemplo, né, E aqui, vamos supor, se eu fosse continuar essa compra, né, eu vou proceder, vou continuar com ela, e aí ele vai me mostrar as possibilidades, pedir os dados do cartão, fazer o pagamento como uma compra online mesmo, tá certo? E uma última dica, a Logos vai te mandar e-mails, confirmando o que você vai fazer, como você vai fazer a compra e fazer o download, e no final, você vai poder baixar o programa e começar a instalar, tá certo? Então, essa é a maneira que você compra o Logos. Até mais!